Música Fala galera, Capitão Fran aqui pra mais um Nova News E turma, a série da Sessão 31 virou filme A tão aguardada série da Sessão 31, que já vem sendo anunciada desde o ano de 2019 Foi confirmada nas mídias da Paramount e de Star Trek como um telefilme Ou melhor, um filme que não sai no cinema, que sai diretamente pra TV Ou nesse caso, o serviço de streaming, o da Paramount Plus Não existe nenhuma informação de qualquer tipo de sair em cinemas Ou que teria parceria com qualquer outro serviço de streaming Que seria um evento exclusivo do Paramount Plus Lembrando que o Alex Kurtzman veio falar já de possíveis projetos de telefilmes Então esse, muito provavelmente, era um dos que ele estava se referindo Gente, eu quero agradecer aqui o TNN lá do nosso querido almirante Edson Santos Porque eu peguei todas as informações do site dele Em vez de eu ter que ficar cavando na internet Então, quem vai assinar o roteiro vai ser o Craig Swinney Que foi um dos roteiristas da primeira temporada de Star Trek Discovery E a direção ficou por conta do Alotund Assam Sunumi Que é um dos principais diretores aí das últimas temporadas de Star Trek Discovery E ele também entrou como co-produtor executivo aí em Star Trek Discovery Terceira, quarta e muito provavelmente quinta temporada Então já sabemos quem é a equipe Sabendo que a produção vai ficar por conta deles Pelo Alex Kurtzman Pela própria Michelle Yaa O Rod Holyberry também está na lista Além do Frank Siracusa E do Aaron Bayers Bem, gente Olha, a gente sabia que já estava prometido há muito tempo Existia uma aposta se sair ou não sair essa série Porque essa série aí está em produção já há uns bons cinco anos E eu tenho certeza que a Michelle Yaa Ter ganhado o Oscar por tudo, todo lugar E ao mesmo tempo Deu uma ajuda Agora, por que telefilme não série? Será que esse telefilme pode desembarcar numa série? Será que teremos uma série de telefilmes da Sessão 31? Em que ano que ela foi parar? Porque lembrando que a última vez que a gente viu a Michelle Yaa Foi lá na Star Trek Discovery No papel da Philippa Jojo E entrando pelo portal do tempo Voltando para o passado Então ela pode aparecer na época do Kirk Pode aparecer na época do Picard Pode aparecer antes lá na época do Archer Ela pode aparecer em qualquer momento da história de Jornada das Estrelas Então não sabemos muito bem aonde ela vai parar Mas esperamos que tiver mais detalhes A gente vai dando aqui pra vocês E aí? Você ficou empolgado? Estava querendo ver a Imperatriz Jojo perdida no tempo? Nasceu filme agora da Sessão 31? Ou você estava mais preocupado com algum outro tipo de história Como por exemplo Da Academia da Frota Estrelada muito possivelmente pela TV? Fala aqui nos comentários Curte, compartilha, comenta Não se esquece que Hoje Tem Frota Update aqui no canal Obviamente essa notícia não está no Frota Update Porque foi gravado no fim de semana Amanhã vai ter Plantão Mandaloriano Já que o Mandaloriano nesse ponto já estreou E eu vou tentar colocar aqui no canal também Um review da primeira temporada do Mandaloriano E sexta-feira vai ter Plantão do último episódio de Star Trek Picard E eu também vou tentar o mais rápido possível Botar um review aqui no canal Então é isso Falou galera! Galera!